Ae, a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, faz barulho aí Dá um grito bem alto aí, dá um grito que eu não tô ouvindo, não tô ouvindo Alô, Tess, eu não tô ouvindo nada Dá um abraço naquela sua amiga que não depende de homem pra porra nenhuma Alô, DJ Preto Ae 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 É no baile do Boquinha que começa a diversão É no baile de favela que começa a diversão Pega na mão da sua amiga aí, pega na mão da sua amiga aí Vem, 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 vem jogando a checa no chão É no baile do Boquinha onde tudo acontece É no baile do Vitinho aonde tudo acontece Tu dança, tu remete Tu dança, tu remete Bebe, se diverte Fica bem louca e vença Rai nos moleques Tu dança, tu remete Bebe, se diverte Fica bem louca e vença Rai nos moleques Fica bem louca e vença Rai nos moleques A vida é pra elas assim, se ficar muito louca, vai embora de carrocinha, tá? Aê! Aê! Aê!